Pessoal, olha que incrível esse vídeo, que só mostra o tanto de talento que a gente tem, espalhado aí pelo nosso Brasil. O Bruno tava cantando, deu a oportunidade pra um cara cantar com ele, e o cara simplesmente arrebentou. Eu não sei o nome dele, então se você souber, marca ele aqui nos comentários, fechou? O cara canta demais. Dá uma olhadinha aí. O cara canta demais. O cara canta demais.